Sem me conhecer, senti uma vontade louca de querer Você nem sempre se entende as loucuras de uma paixão Tem jeito ou não, olha pra mim Faz tempo que o meu coração não bate assim Não faz assim, me diz seu nome Não me negue a vontade de sonhar De sonhar os meus sonhos com você Despertando pro teu adormecer Seria bom demais E bem me faz você La, ya, ra, ya, ra, ra, ya La, ya, ra, ya, ra, ya, ra, ya Larayá